E aí, rapaziada, se liga, ó, fazer um serviço tão brabo de polimento no carro. Vou deixar essa latinha aqui de tinta aqui no chão, que eu comprei, pra fazer uns bricoticos. Aí, galera, desce, vamos, como é que tá? Aí, ó. Tá vendo? O carro tá... Mano, a pintura do carro tá bem embaçada, né, galera? Tá sem brilho, né? Não tá, tipo, legal ainda, tá, tipo, casca de laranja em algumas partes, né? Tá com vários arranhões no carro, né? Que por vídeo até não dá pra mostrar pra vocês, tá me entendendo? Mas, tipo assim, o carro tá, tipo, cheio de mancha na pintura, tá uma pintura encardida. O brilho, você não vê aquele brilho mais no carro, né? O, tipo, reflexo da pintura, entendeu? É complicado. O capô do carro, o teto do carro tá bem apagado. Né? A traseira aqui do carro também, ó. Eu tirei o emblema também pra poder pintar, né? Mas, olha aqui, ó. A traseira do carro tá bem apagada, galera. Vamos reviver tudo isso. Fazer um polimento top no carro. Um polimento, uma cristalização braba. Entendeu? Fazer o processo passo a passo, tá? Pro carro ficar novo, zero de novo, a pintura dele, ficar esteticamente brabo. Eu tenho que tirar essa pecinha aqui e essa pecinha aqui pra poder pintar de black panel também de novo. Né? Tá vendo, galera? Tipo, não tem aquele brilhão, tá ligado? Tô animado pra ver o carro pronto, pra ver como é que o bicho vai ficar. Eu acho que vai ficar sinistro demais. Né? Cada pintura, cada polimento que o cara faz, cada vitrificação. É algo surreal, né? É a cor de dor raiz, tá ligado, galera? Então, tipo assim, não tem como não ficar bom, entendeu? Aí, ó. E é isso aí. Brasil, né? Tem aqui, Fuscão Azul. Galera, olha esse carro aqui, mano. Que relíquia. Golf GTI. Isso aqui é um Golfão GTI. Se eu não me engano, eu acho que é um MK5, não me lembro. Esse aqui, galera. Ele é automático. Ele tem câmbio... Infelizmente, não é um câmbio manual. Aquele câmbio brabo do GTI manual. Mas o carro continua sendo andão, né? GTIzão aí, ó. Ele é um .8 turbo. Né? Esse carro é... Porra. Cara, sonho, galera. Até troquei uma ideia pro dono, que é colega nosso aí. Né? Parceiro. É... Tinha até falado com ele, ó. Esse pau compra, hein? Porque, cara. Queria muito. É... Comprar esse carro aqui pra, tipo, montar um projetinho nele. E a gente ficar na capa. Direto. Tirei até a capa dele aqui pra ver. Pintura tá nova. Você tá... Sujinho. Aí, ó. Que da hora. O carro tá lá. Todo carro tá zero, mano. É... Um carro da hora. Tipo, compraria, deixaria de baixo, montaria, tipo... Trocaria o câmbio, tiraria o câmbio automático, botaria um câmbio manual, né? Soberia, tipo, uns três de dois da vida. Eu acho que seria muito massa, muito bacana. Entendeu? Aí, ó. Isso aí, rapaziada. Essa aí é uma novidade. É... Tamo tocando o projeto do carro. Né? Agora vamos cuidar da pintura. Vamos tratar mais a estética desse carro. Né? Esteticamente, agora eu tô começando os processos de estética no carro de novo. Né? É... Trocar uma ideia com... Com Black também. Né? Pra gente trocar uma ideia. Pra vocês ouvirem. E saber o que que vai ser feito nesse carro. Tá, rapaziada? Fala, galera. Tudo beleza, mano? Seguinte. Venho aqui pegar o carro. Tá ligado, hein? Mano, tipo assim, é surreal. Sabe? Como eu... Eu não sei se eu cheguei a comentar no começo do vídeo pra vocês, né? É... Até gravei com... Com... Com o telefone e tal, que eu não tava com a câmera. Né? Tipo assim, a pintura do carro tava tipo casca de laranja. Tá ligado? Tava... Tinha algumas partes que tava fosco. O branco tava muito encardido. Não tava, tipo assim... Você viu o carro... Pra quem não sabe o DS4, ele é branco perolado. Né? E tipo assim... Você... Aquele... Aquele ar de brancão, bonitão, perolado. Aquilo sumiu do carro. Aquele brilho. Aquele... Sabe? O carro não tava mais brilhando. Não tava espelhado. Tinha algumas partes da pintura que tava fosco. Tava turvo. Né? É... Esse carro, galera. Já teve outros serviços de pintura. Tá? É... O Black vai até trocar uma ideia com vocês. Né? Que foi o cara que fez o meu carro. É... Agora... Serviço de polimento e tal. Esse carro, antes de eu trazer para cá, Ele já teve serviços de pintura. Né? É... E esses serviços de pintura, infelizmente, Não ficaram lá aquela Coca-Cola toda. Né? Então acabou que tem partes do carro ainda que não deu pra salvar muito. Deu... Melhorou bastante. Mas não deu pra salvar muito. Mas, tipo assim... É... Foi feito o máximo que podia fazer na pintura desse carro. Futuramente, a minha ideia é pintar o carro todo. É... Tipo... De branco perolado de novo. Comprar a tinta mesmo. Por quê? O que acontece? A tinta original do carro tá no carro desde muito tempo. Então, quando você pega e pinta, por exemplo, um para-choque, Ou você pinta, tipo... É... Uma porta, uma lateral, e não pinta o carro todo, dá diferença. Mesmo sendo um branco perolado. Por quê? É um branco perolado mais antigo, um branco perolado mais novo. Então isso dá muita diferença. Então tem umas partes do carro que ainda continuam um pouquinho amarelado. Mas, galera, de verdade, sem brincadeira nenhuma. Eu tô de cara. Assim que eu entrei, eu vi o carro. É outro carro. O branco dele tá aceso. Tá vivo. O carro tá espelhado. Tá brilhoso. Tipo assim, não tá nada encardido. Até parece que partes do carro foram até pintadas agora, tá ligado? Tá muito, muito top. Muito sininho. Então eu vou mostrar aqui pra vocês cada detalhezinho, cada parte e tal. Tipo assim, eu vou mostrar algumas fotos aí. Eu vou botar algumas fotos no vídeo. Quem acompanha lá no meu Instagram sabe. Eu botei algumas fotos lá no Insta também. Mostrando pra vocês antes e depois e tal. E, mano, é da hora, tá ligado? Então, tipo, sem mais enrolação, véi. Olha isso aí, galera. Olha que coisa louca, mano. Repara no capô, galera. Olha isso, galera. Mano, loucura. Você vê o reflexo aqui de tudo. Mano, muito, muito da hora. Ficou perfeito. Cada detalhe do carro, olha. Olha isso, galera. Ó, meu reflexo ali. Olha isso. Que da hora. Aqui, eu tô em espaço pouco iluminado. Eu vou ver de levar esse carro. Tirando o carro daqui, eu vou ver se eu acho espaço mais iluminado. Mano, olha a traseira do carro, galera. Olha isso. Mano, olha que top, véi. Olha que bacana. Véi, loucura. Olha o perolado do carro, rapaziada. Olha isso. Isso aqui é o perolado do carro. Tipo assim, tinha sujeira de pintura. Aqui foi retirado. Entendeu? Eu tinha aqui também, que foi retirado. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Se diga. Olha isso, ó. Perolado. Aqui, ó. Isto aqui tava imundo, galera. Eu mostrei até no meu Instagram. Isso aqui tava sujo demais aqui dentro, né? Eu não sei o que ele fez, se ele conseguiu polir ou não. Não sei o que que é. Foi uma mágica mesmo que ele fez. Olha isso, galera. Olha que loucura. Ele impôs todas as frestas aqui também. Fez o polimento completo no carro. Mano, olha que da hora. Olha o destaque que deu. Mano, é incrível. Tipo assim, como eu falei pra vocês. Eu não tô em um local muito iluminado. Então não dá pra mostrar, tipo, 100%. Mas eu não vou finalizar esse vídeo, não. Eu não vou finalizar agora, né? Provavelmente eu finalizo ele amanhã. Que aí eu boto o carro, tipo, mais iluminadão e tal. Já vai dar pra vocês verem por completo, né? Mas mesmo na sombra. Dá um dico nisso aqui, galera. Olha isso. Olha o brilho do carro, galera. Olha o reflexo. Dá pra vocês verem tudo agora. Olha isso. Dá até pra pentear, mano, agora. Tipo assim, dá uma ligada no carro. Olha o detalhe. Todo o black piano dele também foi polido. Toda a parte de cristalização do carro. O carro, tipo assim, ficou novo. Novo, novo, novo de pintura. Aqui o branco dele tá muito vivo, muito aceso. Olha isso aqui. Olha que da hora. Mano, massa. Ficou. Papo reto. Outra coisa. Tipo, é inacreditável. O resultado, pessoalmente, tipo, é incrível, galera. O capô do carro. Olha isso. Olha que incrível, galera. É, mano, é surreal. Depois eu vou tirar umas fotos dele também. Vou botar umas fotos aí nesse vídeo mesmo. Olha só, velho. Mano. Absurdo, galera. Vamos lá. Esse black piano aqui eu tenho que refazer, tá? Esse black piano, esse black piano aqui foi pintado da maneira não correta, né? No caso, óbvio. Então, isso aqui tá muito feio. Não tá um black piano disso. Tá um black piano todo contaminado. É isso que eu tenho que refazer, tá? Mas, mano, é incrível, galera. É incrível o resultado. Tipo assim, cada parte do carro tá destacada agora. O carro tá todo brilhoso, tá? É outra coisa, galera. Não tem nada fosco, não tem casca de laranja. Parece aquela pintura, aquele branco metálico perolado lindo de se ver. Que você olha e você fala, caralho, mano. Que coisa linda. É, dá gosto de ver isso. Não tem como. Todas as frestas do carro também foram limpas, né? Olha o retrovisor do carro. Olha isso. Mano, loucura, rapaziada. Loucura, de verdade. O teto dele aqui também, ó. Olha o teto do carro, que da hora. Olha isso, mano. Surreal, surreal. Porque um dos pontos que eu tinha falado com vocês era a traseira do carro. Por quê? A traseira do carro tava muito, muito encardida. Tipo, tava encardida, tava apagado. Tava ficando fosco de tão encardido, né? E, mano, todo o brilho, todo o branco da traseira foi tudo vindo de novo, tá ligado? Toda parte aqui foi tudo polido. Tudo, 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 tudo. O carro teve polimento e cristalização. Olha ali, ó. Mano, que da hora. Que loucura. Papo reto, mano. Verdade, eu tô de cara, galera. Porque dá pra eu me ver aqui na pintura aqui agora, ó. Eu gravando aí, de boa. Mano, que da hora, véi. Olha ali, ó. Dá pra vocês verem ali, ó. As janelas. Tá vendo, ó. O produto, tudo, tá vendo? Vocês verem tudo porque a pintura agora tá reflexo de tão limpa, tão... Ah, loucura, rapaziada. Enfim, vamos chamar o Black aí, trocar uma ideia com ele. Ele vai explicar pra gente o que foi feito aqui no carro, né? Qual foi o serviço que ele aplicou. Todas as partes, como é que foi passo a passo, né? Se deu muito trabalho, se não deu muito trabalho. O que é que precisou ser feito em alguns pontos. Então, vamos trocar uma ideia agora pra gente ver. Da hora, mano. Aí, galera. Tamo aí com o Black, a brasiliana dele, braba, azulzona. E aí, mano, beleza? Tranquilo? Fala, tranquilo. Cara, explica aí pra gente o que foi feito aí no carro, né? O que é que você... O que é que te deu mais trabalho em fazer? Como é que foi o processo, o procedimento? Fala aí pra gente também. Pra quem não me conhece, sou o Black. Trabalho há 25 anos com polimento. Sou o Black Polimentos, né? Hoje o pessoal me conhece como Black Garage. Sim. Eu fiz o lixamento do carro, né? Em lugares específicos, né? Porque tava muito alaranjado. Entrada de porta, limpeza de capuz, acabamento de placa. Essas coisas assim que a gente que tem carro e gosta. Gosta de fazer pra ficar, sabe? Impecável mesmo, né? E outros detalhes. Mas assim, o trabalho normal, né? De um polimento de um carro, né? Serviço de dois dias, né? Mas enfim, o resultado foi esse aí. Espero que esteja atendendo ao dono do carro, né? Opa, caramba, cara. Ficou novo. Ficou zero. Entendeu? Mas assim, enfim, não tenho muito o que falar. É. E o carro também já ajuda, né? Sim. Um carro novo desse, né? Zero. Mas enfim, eu procurei assim os detalhes da pintura pra poder afinar o carro ficar direitinho. Entendeu? Foi aquilo que eu também disse no começo do vídeo, né? Que a gente tava até conversando. Teve alguns pontos desse carro que já foram pintados, né? Exatamente. Então não deu pra... É, não pude fazer muita coisa. Não deu pra fazer milagre. Infelizmente, não é nem culpa sua. É coisa mesmo do carro. Do carro mesmo. É, entendeu? Amigos meus mandam o carro pra cá falando... Pô, Black, faz teu milagre. Não faço milagre, hein? Não dá. É. Não faço milagre, não. Só faz a mágica do... O resultado tá aí. Tá aqui meu carro aqui, ó. Que é um carro antigo. Mano, essa Brasília é linda, hein? Entendeu? Tô fazendo um trabalho no Fusquinha ali. Trabalho com muito carro antigo. E também os carros novos. É, teve caravan aqui já, que eu já vi. Muito bom. Ótimo, Averick. O que precisar, só mandar aqui pra gente fazer a estética aqui e dar aquele valor. Valeu, mano. Pô, obrigado aí. Ficou zero. Parabéns pelo serviço. É realmente... Quando eu olhei assim o carro, eu falei... Mano, é inacreditável o antes e o depois desse carro, entendeu? Ficou muito... Ficou surreal. Cada detalhe do carro... Eu na época, galera... Eu... Na época não, né? Quando eu trouxe o carro aqui, eu expliquei pra ele... Cada parte do carro que eu queria fazer, que eu achava que tava meio... Sabe? Meio ruim, né? Que eu queria reviver no carro, né? E, cara, ele conseguiu, literalmente, atender a tudo aquilo que eu, tipo, queria fazer nesse carro. Tá me entendendo? Então, tipo assim, ficou um projeto. Ficou um projeto muito da hora. Era o que o carro precisava, né? Desse talento a mais na pintura, né? Desse cuidado, né? O carro precisava muito disso. Ele necessitava muito disso, né? E tá aí. Acabou que eu vou mostrar aqui pra vocês também o capô. Bem lembrado aí de ter falado. Vou mostrar o capô também do carro aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, mano. Ah, sem contar o seguinte, galera. Toda a parte de porta foi polida. Tá? Ou seja, isso aqui também recebeu polimento e limpeza. Aqui também recebeu polimento e limpeza. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Ficou novo. Novo, 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 novo. Zero, 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 zero. Mano, é inacreditável o resultado que foi alcançado nesse carro. Óbvio, eu vou ainda limpar o carro por dentro. Já o carro tá meio sujo. Então tem que ainda limpar o carro por dentro. Mas, mano, abri aqui o capô pra vocês verem. Olha isso, galera. O capô do carro. Todo, todo novinho. Óbvio, eu também precisava pintar o capô desse carro. Porque o capô do carro ainda tem algumas marcas aqui de tinta. Da idade mesmo, né? O carro, querendo ou não, é 1313. Estamos em 2023 aí. Já tem um bom tempo de uso. Mas, tipo assim, o capô... Fiz a limpeza das borrachas, né? Porque a pessoa que pintou anteriormente tinha sujado tudo de tinta aqui. É, não. Esse aqui tava tudo cagado de tinta, cara. A verdade é. Eu procurei limpar tudo direitinho pra você. Não, ficou zero. O trabalho é excepcional. Esse capô tava muito encardido, rapaziada. Tava, tipo, muito, muito sujo. Vocês não têm ideia. Porque quase eu não abro o capô do DS pra mostrar pra vocês. Geralmente, quando eu abro o capô, eu já venho direto pra cá, né? Eu não mostro o capô em cima. Mas isso aqui tava muito sujo. Ficou zero. Zero, zero. Mediante ao que estava, claro, né? Mano, absurdo, galera. Todas as borrachinhas daqui também foram limpas e tal. Mano, sensacional, rapaziada. Vem, obrigado. Tamo junto mais uma vez, moleque. É nóis. E, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixe seu like. Se inscreve no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aí pra vocês. Eu tô começando a postar o vídeo aí duas horas da tarde, tá? Tá sendo o meu horário aí de postar vídeo, né? Então, tipo assim, acompanha aí. Vai ter muito projeto da hora, como eu falei pra vocês. Eu tô começando a tocar de novo o projeto do carro. Tem muita meta pra fazer ainda nesse carro. Falta muita coisa ainda de estética, tá, rapaziada? Mas o principal mesmo que esse carro precisava acabou de ser feito. Mas ainda falta eu trocar o Black Piano aqui da grade. Tem que trocar a lente do farol do lado... Como é que é? Do lado esquerdo. Aliás, a lente, essa lente aqui, ela também recebeu um polimento. Só que como ela já tá muito, muito, muito... Tipo, tá muito ruim essa lente. Ela tá até arranhada, pra vocês terem ideia. Tipo, não tem tanta salvação mais essa lente. Essa lente aqui já tá velha. A realidade é essa, tem que trocar. Comparado a essa outra lente aqui, ó. Que tá novinha, tá vendo? É zero. E é isso aí, rapaziada. Falta botar espaçador de roda. Quero botar as rodas mais pra fora. Falta ainda mexer na parte de escape do carro. O carro já tem escape da hora, bacana. Só que eu quero botar uma ponteira de cada lado. Então ainda tem muito projeto ainda pra fazer no carro. O carro ainda não terminou. Como eu falo pra vocês, o projeto do carro tá 60% finalizado. Então, mano, loucura. Falta muita, muita coisa da hora ainda. Seguinte, vamos viajar também, tá ligado? Pegar uma estradinha futura aí com o DS, né? Fazer bastante vídeo da hora. Aqueles vídeos que vocês adoram, que vocês gostam, né? E vai ser massa, rapaziada. E é isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo, galera. Que acabou que eu esqueci. Dos pneus eu botei. Os Michelin Pilot Sport 4. Tá no carro. E acabou que eu não fiz um vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando um pouco do melhor pneu, né? Um dos melhores pneus para você usar. Qual que é o pneu que vocês acham... Que eu recomendaria pra vocês usarem num carro de teste 2. Com a mesma configuração do meu, um THP. Tá? Mano, loucura, galera. De verdade. Olha isso aqui, mano. Aqui embaixo também. Olha isso. Loucura. Isso aí, rapaziada. É nóis, mano. Pô, eu tô apaixonado nesse carro, rapaziada. Juro pra vocês. Louco pra desfilar com ele durante o dia. Da hora. Vou tirar umas fotos e vou postar aí. Já devo ter botado umas fotos aí pra vocês, né? Vocês vão ver aí. Isso aí. É nóis. Forte abraço. Valeu. Falou. E fui.